O trânsito aí galera, manuário aqui em, pós enchente aí, Jandira, Itapevi, Jandira, Baruiri aí, uma cidade vizinha da outra aí, olha o trânsito aí. E aí galera, manuário aqui ó, pra geral hein, mantendo a galera informada aí, vai galera, tenta atravessar aqui. Olha o trânsito aí galera, devido às chuvas aí, as fortes chuvas. Carregado o trânsito hein, via de acesso de João de Góes aí, Jandira, sentido Trevo Castelo aí, e sentido Centro, Jandira, pra geral. Manuário aqui ó, né galera. Manuário aqui ó, né galera. Manuário aqui ó, Nsa. Manuário aqui ó, né gente. Tchau. Vamos lá. 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 Valeu, irmão. Vamos lá. O pessoal voltando do trabalho aí. Parado aí. Vai, galera. Pode compartilhar aí. Se inscreva no canal aí. Mano Aleph. É o vlog do Aleph Cavaleiros Vikings. Tá geral, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para casa. Parado. Galera aí. Não vai ver mais ninguém, galera. Aí. Tá vendo aí? Mano Alife, hein. Deixando a galera informada aí. Dia de acesso onde gosta aí. Mano Alife. Olha. A trânsito aí. Vai, galera. Quarta-feira aí, ó. Bombando. Pra geral ver, hein. Certo, galera? Olha o trânsito aí. É Mano Alife, hein. Quarta-feira aí. Tenebrosa, hein. Melhor opção aí até mesmo, hein. Se for de carro, sem novidade. Aí, ó. Tá com novidade. A peça é novidade. Tudo parado. Pra vocês terem uma noção. Do centro até aqui, ó. Assim. Passa ninguém. Só a pé. A pé é de moto. Olha, galera. É. Corredor aí. Passa ninguém, hein. Tudo parado, galera. O Mano Alife vai ficando por aqui, hein. Porque isso aí vai até... Até o trevo da rodovia Castelo Branco, hein. Certo? Atravessar aqui, galera. Aqui tá fácil atravessar, hein. Devido ao trânsito. E aí, galera. Olha o trânsito aí, ó. Olha aí. Pra ter uma noção. Vou mostrar pra galera, hein. Tudo parado. Olha. Essa aqui é a... Via de acesso em João de Góis em Jandira. Parecendo a Marginal Tietê em São Paulo, hein. Olha. A última vez que eu vi essa cena aqui. Não me recordo, hein, galera. Não me recordo de ter visto isso, hein. Olha só. Pra vocês terem uma noção. Olha o corredor. Tudo parado. Vamos lá, galera. Seguir adiante aí. Gravar mais um pouco, hein. Corredor aí. Parecendo a Marginal Tietê, Marginal Pinheiros aí. Pra geral. Pros inscritos no canal. Pra quem está chegando aí. Olha o manual, hein. Olha só o trânsito. Vai, galera. Vai, galera. Pega a camada. Vai, galera. Olha só isso aí, ó. Parado, hein. Geral parou. Sentido centro, Jandira. Tudo parado. Sentido rodovia Castelo Branco. No inormal trânsito. E, ó. Olha os carreta aí. Olha só isso aí, galera. Parece que vai chover mais, hein, galera. Olha aí. Olha só isso aí. Olha só isso aí, galera. Parecendo a Marginal Tietê. Olha lá. Vou dar um zoom aqui. Olha só isso aí, galera. Parecendo a Marginal Tietê. Olha lá. Vou dar um zoom aqui. São três redes de televisão aí. Fazendo cobertura. E beleza. Fazendo cobertura. REZ plans. なった administered kicking vai. A CIDADE NO BRASIL Olha o trânsito galera, toda a viagem de acesso João de Góes tomada pelo trânsito aí devido às fortes chuvas em Jandira região aí, região metropolitana aí, Tapevi, Jandira, Baruií, Osasco, tudo parado galera. Olha o trânsito. Isso vai até o tremo da castela aí, olha a viadita aí, os micers anterior aí, olha só, olha o trânsito. Logo mais eu vou subir a gravação aí, pra galera ficar paro hein, vai vir dar o trânsito aí ó, pra geral hein. Olha só, olha o trânsito aí galera. Melhor opção é a pé tá, de carro sem condições. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL